Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. Aqui quem fala é a pró-Iane, pró do primeiro ano. Então, vamos lá? Lembrando do combinado, de preparar o ambiente, do estudo, da garrafinha de água, um ambiente calmo, tranquilo, para vocês se concentrarem bastante, tá certo? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje é a aula 9, né? É uma aula ainda de acolhimento, né? Vocês estão chegando no primeiro ano, então é uma aula para vocês irem, ó, se adaptando a essa nova rotina de ensino fundamental de primeiro ano. Então, a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre uma coisa bem bacana que a pró ama, que é, ó, desenvolvendo a imaginação criativa, ou seja, ó, abertura ao novo e a Pró colocou aí uma imagem bem bacana de uma criança, né? Com o capacete, como se fosse se sentindo um astronauta, ele fez um desenho ali, né? De um foguete, né? Ou seja, essa criança, será que essa criança está sendo criativa? O que é que vocês acham? Tenho certeza aí que vocês também são muito criativos, né? Gostam de fazer coisas novas e diferentes. Então, vamos lá, fiquem atentos a essa aula que vocês vão gostar. Antes da gente começar, né? A gente precisa ficar alerta, porque a pandemia não acabou. Fica, ó, a gente fica repetindo isso porque a gente precisa realmente ter esses cuidados, né? Se prevenir, se cuidar, porque infelizmente é uma doença muito perigosa, né? E muito chatinha, porque a gente precisa fazer várias coisas, né? Deixar de fazer várias coisas que não fazíamos antes, ou que fazíamos antes e deixar, né? E começar a fazer outras coisas que a gente não costumava fazer, né? Então, a gente precisa lembrar que a pandemia ainda não acabou e que a gente precisa evitar a proliferação do vírus, tá bom? E aí, pra isso, a gente precisa lembrar dos velhos hábitos, né? Dos hábitos que todo mundo já tá ouvindo bastante desde o ano passado, mas a gente precisa sempre tá lembrando, porque às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente pensa, ah, não vou fazer aqui não, porque não precisa, mas precisa, tá bom? Então, o primeiro hábito que a gente vai lembrar é o de lavar sempre as mãos, né? Lavar com frequência as mãos, né? E se não puder lavar as mãos, né? Com frequência, se você estiver na rua, você tem que levar sempre o seu álcool em gel, ou passar, né? Higienizar a mão de alguma forma, pra que você não contamine outra pessoa, ou você também não se contamine. Então, lavar sempre as mãos. Outra coisa, né? Ao sair de casa, utilizar máscaras, né? Então, usar a máscara direitinho, não usar a máscara embaixo do nariz, nem aqui no queixo, né? Tem que usar a máscara cobrindo o nariz e a boca, o perigo todinho, pra evitar a contaminação. Outra dica é evitar a aglomeração, ou seja, evitar lugares fechados, lugares com muita gente, né? Então, manter a distância de outra pessoa, né? Pra que você não se contamine e também não contamine o outro. Evitar tocar nos olhos, na boca e no nariz, porque são lugares que o vírus entra em nosso organismo, né? Então, evitar tocar nessas partes. Além disso, né? Nossa mão pode estar suja, né? Mesmo você terminar de lavar, quando você fecha a torneira, a torneira pode estar suja. Então, você deve evitar tocar nessas partes, tá bom? E aí, aqui de novo, manter o distanciamento social, né? Evitando aglomeração e mantendo distância, né? Manter uma distância segura de outra pessoa. E higienizar os objetos. Então, vocês estão indo pra escola, né? Quando vocês voltarem, tem que higienizar todo o material direitinho, né? Pra evitar trazer contaminação para casa de vocês e também evitar, né? De levar alguma contaminação para a escola, né? Para os outros coleguinhas, para as prós. Enfim, então tem que higienizar tudo. E lembrar da etiqueta, né? Respiratória, ou seja, quando você for tossir, quando você for espirrar em casa, né? Que em casa a gente não vai usar a máscara. Mas quando você for tossir ou espirrar, ó, botar o cotovelo, assim, ó, o antebraço, pra evitar que você faça isso perto de outras pessoas, né? E aí, higienizar a mão, higienizar direitinho, tá certo? E aí, pra gente começar a nossa aula, né? Eu queria saber de vocês. Vocês sabem o que significa essa palavra criatividade? Já pararam pra pensar o que significa isso? O que significa ser criativo? Vocês são criativos? Pois é, criatividade é a habilidade, né? De você criar coisas novas, de você fazer coisas novas, né? Então, uma pessoa que é criativa, ela tá sempre pensando em coisas novas, ela tá sempre fazendo coisas novas, né? E aí eu pergunto de novo, você é criativo? Você gosta de inventar brincadeiras diferentes, inventar jogos, inventar músicas, né? Tem crianças que fazem música, parlendas ou paródias, né? Você gosta de desenhar, de construir coisas, né? Então, se você gosta de fazer essas coisas, você é uma pessoa, você é uma criança criativa, né? E será que é importante nós sermos criativos? Será que ajuda a gente em alguma coisa a ser criativo? O que é que vocês pensam? Vamos ver? Ó, criatividade, ela nos ajuda, ser criativo, né? Nos ajuda a resolver os conflitos, né? Então, aqui é pra colocar resolver os conflitos, né? Os conflitos, eles fazem parte da nossa vida, né? Quando a gente tá em casa, às vezes a gente tem um conflito com a mamãe ou com o papai, com os irmãos, é normal, faz parte do dia a dia, né? Às vezes a gente quer uma coisa, o outro não quer naquele momento, ou a gente quer fazer algo que o outro não quer, e aí isso é um conflito. Conflito não quer dizer só briga, não. Conflito é algum desentendimento, algum, você quer uma coisa ou o outro não quer, e isso é um conflito, né? Então, pra ser criativo, pra resolver os conflitos, a gente precisa ser criativo, né? Pensar em soluções diferentes pra resolver aquele conflito, né? Então, a criatividade ajuda nisso. Então, a gente também precisa dizer, usa a criatividade pra fazer coisas diferentes, né? Então, a cozinheira, né? A mamãe, o papai que tá fazendo no almoço, precisa ser criativo pra pensar, no que que eu vou fazer hoje de almoço, né? Eu já fiz tal comida ontem, o que que eu vou fazer hoje, né? Ou então, o arroz acabou, e agora eu vou fazer o quê? Só tem tal comida, vou fazer essa comida, e aí você vai pensando em coisas novas pra fazer, né? Ou então, sobrou alguma comida do almoço, o que que eu vou fazer com essa comida que sobrou, né? Pra não jogar fora, não desperdiçar. O que que eu vou fazer com essa comida que sobrou, né? Então, a gente precisa usar a criatividade pra pensar em coisas diferentes, pra resolver problemas, né? Então, aqui, também, a gente precisa da criatividade pra superar as dificuldades, né? Então, por exemplo, você... O seu brinquedo que você gosta muito quebrou, né? E você gosta tanto de brincar e você quer continuar brincando, né? E o que que você pode fazer pra resolver esse problema, né? Dá pra você brincar de outra forma? Ou dá pra você consertar, né? Aquele brinquedo de uma outra forma? Por exemplo, né? Às vezes a gente tem quebra-cabeça em casa, e aí perde uma peça do quebra-cabeça, né? E aí, como é que você vai continuar brincando com quebra-cabeça, com aquela peça faltando, né? Uma solução é você fazer, montar aquela pecinha, né? Que perdeu e você encaixar ali, ou você criar uma nova regra pro jogo, né? E aí brincar de outra forma, né? Então, a gente precisa de criatividade pra superar essas dificuldades que aparecem no nosso dia a dia, né? Que sempre aparecem, né? E aí a gente vai ficar em pânico, a gente vai ficar triste porque apareceu aquela dificuldade, ou a gente pode pensar em outras soluções pra resolver aquele problema, né? Por exemplo, você quer brincar de alguma coisa, mas você não tem. Você queria brincar de slime, mas não tem o slime na sua casa, mas tem a farinha de trigo, tem o óleo, tem o sal. O que é que você pode fazer? Pode fazer a sua própria massinha. Não é o slime, mas é uma massinha e você vai brincar e vai se divertir, né? Então, você foi criativo e pensou em uma outra solução pra resolver aquele problema, né? Então, você pode ser criativo de diversas formas, né? Como a Paula já falou aqui, diversos exemplos em que você pode ser criativo. E aí, o último exemplo que eu trouxe pra vocês é que vocês podem, né? Usar a criatividade de vocês pra descobrir novas opções, né? Como eu já falei aqui, descobrir uma nova opção de brinquedo, né? descobrir uma nova opção de como resolver aquela atividade que a própria passou. Por exemplo, né? Esses dias tá chovendo bastante. E aí, o caminho que você usa pra ir pra determinado lugar não tá podendo passar, porque tá com lama, né? Enfim, o que é que você pode fazer pra resolver esse problema? Você vai deixar de ir pra o lugar que você quer, porque tá com lama no lugar? Ou você pode, né? Pensar, bom, eu não posso ir por esse caminho, mas eu posso ir por um outro caminho, né? Então, a gente usa a criatividade pra diversas coisas, né? E uma pessoa que é criativa, ela consegue superar melhor as dificuldades, ela consegue vencer os obstáculos, né? De uma forma bem melhor. Não é isso? E aí, ó, a pró agora vai passar pra vocês um vídeo, tá bom? Pra vocês assistirem. Se chama uma história que se chama Sopa de quê? Ele ia caminhando pela rua. Ai, que fome! Com esse frio, um prato de sopa ia bem. E lambia os lábios, imaginando um prato de sopa de batata. Mais alguns passos e a fome começou a apertar pra valer. Quanto mais pensava em comida, mais a barriga roncava. Meio cansado e distraído em seus pensamentos gastronômicos, o homem deu uma topada numa pedra. Não era pedra grande, mas estava bem no meio do caminho. Ele se abaixou e pegou a pedra. Era lisa, muito bonita. De repente, ele teve uma ideia. O homem bateu a porta da casa da dona Adelaide. Ela veio enxugando as mãos. Bem se via que estava lidando com o almoço na cozinha. Por favor, senhora, eu não quero incomodá-la. Mas é hora do almoço e eu gostaria de saber se pode me arrumar um prato de comida. Disse ele, sentindo o cheirinho bom vindo da cozinha. Não tem comida aqui, moço. Despistou dona Adelaide, virando as costas e voltando para o interior da casa. Então, por favor, pediu o homem novamente. Me empreste ao menos uma panela e uma colher bem grande. Dona Adelaide parou, virou-se para o homem e perguntou para que ele queria uma panela. Sem fazer uma maravilhosa sopa de pedra. Eu tenho esta, disse ele, mostrando a pedra lisa nas mãos. Mas me falta a panela. É só por isso que lhe pedi comida. Dona Adelaide olhou o homem por uns instantes, sem acreditar no que ele dizia. Você está brincando comigo? Não, senhora. Falo sério. Minha receita é o que existe de melhor quando se trata de sopa. Mesmo sem acreditar, a mulher acabou falando. Está tudo bem. Eu arrumo uma panela para você. De que tamanho? Eu gostaria que fosse a maior que a senhora tivesse. A mulher riu, entrou na cozinha e veio com um caldeirão gigante. Este serve? Perguntou ela. É meio pequeno, mas serve, respondeu o homem. Também preciso de água. Nisso vinha passando o senhor Juvenal, que ao ver o estranho na rua, perguntou a dona Adelaide se estava tudo bem, se havia algum problema. Não tem problema não. É que este homem me apareceu em casa dizendo que consegue fazer uma sopa de pedra. Pode isso? Isso. Ah, essa eu quero ver, falou o senhor Juvenal, olhando para o homem. O senhor não vai se arrepender, garantiu-lhe o estranho. Com tijolos e lenha, o homem fez uma fogueira no terreno baldio ao lado. Lavou a pedra com parte da água que dona Adelaide trouxe e a colocou no fundo do caldeirão. Cobriu-a com o restante da água e pôs tudo para ferver no fogo que se formou. Enquanto o homem esperava a água ferver, as pessoas, curiosas, começaram a chegar. Dona Adelaide e o senhor Juvenal já estavam por ali. Mas chegaram dona mocinha, o senhor Rubens da farmácia, a dona Maria, a dona Odete e as crianças que brincavam na rua. Dona Odete, cozinheira de mancheia, fez cara de desdém e tratou logo de falar. — Sopa de pedra, é? Pois eu cozinho há muitos anos e nunca ouvi falar disso. Então prepare-se para experimentar a maior gostosura do planeta, disse o estranho. A água ainda não tinha começado a ferver quando o estranho falou. — Sabe, estou me lembrando agora. Esta sopa de pedra, quando é feita com umas cebolas picadas, fica uma delícia. — Não seja por isso, tem muitas cebolas. Vou buscar algumas lá em casa agora mesmo, falou dona Maria. Quando voltou, trouxe consigo as cebolas já lavadas e picadas, que o estranho colocou rapidamente no caldeirão. — Gosto mais de alho do que de cebola, comentou dona Midori, a japonesa, que chegava com uma porção de alho espremido em uma pequena vasilha. E o estranho acrescentou o alho à sopa. — Tenho algumas cenouras lá em casa. Você acha que ficaria bom? Quis saber o senhor Rubens. — Claro, se o senhor puder buscá-las, agradeço. Além disso, elas darão um colorido a esta sopa. E logo que as cenouras chegaram, também foram direto para o caldeirão. — Alguém de vocês tem batatas? Quando é preparada com batatas, esta sopa ganha um sabor ainda melhor. — Tenho batatas e também alguns tomates. Posso trazer? Falou dona Antônia, a vizinha do 401, e correu para buscar os vegetais. A partir daí, sabe o que foi que aconteceu? Cada vizinho resolveu colaborar com a sopa de pedra. Um foi buscar mandioquinha e outro buscou chuchu. Um trouxe feijão batido e outro trouxe repolho. Um veio com pedaços de mandioca e outro veio com espinafre. — Quanta sopa no caldeirão! E a pedra lá no fundo! — Eu já ia me esquecendo. Precisamos colocar um pouco de sal, falou o estranho. — É verdade que muito sal não faz bem à saúde, mas é necessário um bocadinho para acentuar o sabor. Ninguém sabe exatamente de onde, mas o sal necessário apareceu. E até um pouco de azeite. Isso tudo daria um gostinho muito bom. O cheiro já se espalhava pelo ar. As pessoas que se reuniam ao redor do caldeirão estavam com água na boca quando, subitamente, o estranho deu um grito. — Lembrei! — Lembrou de quê? — Eu me lembrei que vi couve plantada em algum quintal aqui por perto. E couve é outra verdura que combina muito com esta sopa de pedra. — Ah, se tivéssemos um pouco! — disse, deixando a vó sumir aos poucos. — Mas é lá em casa que tem os pés de couve — comentou Dona Marinha. — Vou buscar agora mesmo e já trago as folhas rasgadinhas. Dona Marinha não demorou muito e apareceu trazendo a couve e também alguns temperos de sua horta. Salsinha, cebolinha e manjericão. A sopa estava mesmo uma beleza, ocupando aquele enorme caldeirão. A fumaça que saía dela carregava um delicioso aroma. O estranho mexia o caldo. E, enquanto mexia, assobiava uma canção qualquer. Os vizinhos se aproximavam mais e mais. — Que cheiro bom é este? — perguntou um deles. — É sopa! — respondeu alguém que já estava no local. — É sopa de quê? — Sopa de pedra. — Ah, pois essa eu quero ver. O estranho parecia nem se importar com essa conversa. Continuava mexendo o caldeirão e assobiando a canção. De repente, ele parou, levantou a colher do alimento, derramou um pouquinho na palma da mão, provou, estalou a língua e anunciou. — Está pronta! E quem quiser, pode provar. Cadê os pratos e as sigelas? — Já não era sem tempo, alguém falou, enquanto uma fila se formava. Senhoras e senhores, meninas e meninos, todos com seus pratos apostos, esperavam experimentar se a sopa de pedra era boa mesmo, como o estranho dizia. Juquinha era o primeiro da fila, de prato na mão e olhos brilhando de curiosidade. — Você nem gosta de sopa, Juquinha! — lembrou dona mocinha. — É que eu nunca provei dessa aí. Pode ser que eu goste! — defendeu-se o menino, não querendo perder a experiência que todos ali teriam. O garoto recebeu sua porção. — O cheiro está ótimo! — disse ele, afastando-se para poder comer em paz. Um a um, todos foram se servindo, inclusive o estranho, que se ajeitou com uma tigela bem cheia de sopa, pronto para acabar com a própria fome. — É mesmo muito gostosa! — comentou o senhor Juvenal. — E é de pedra! — lembrou o estranho. — Mas o gosto dos temperos se destaca! — realçou dona Odete, a cozinheira. — Muito bom! — E é de pedra! — repetiu o estranho. — Tem razão! É de pedra! — concordou dona Adelaide, sorvendo mais uma colher da sopa. — E tem muitos nutrientes! — o estranho autor da receita fez questão de enfatizar. Vizinhos que nunca tinham conversado um com o outro, De repente, comentavam entre si a respeito da tal sopa E até trocavam ideias para deixá-la ainda mais apetitosa, De acordo com o gosto de cada um. Pessoas que nem se conheciam, porque nunca paravam para conversar, Degustavam juntas a deliciosa sopa. E até amigos que estavam brigados resolveram fazer as pazes Para não estragar um momento tão especial. E foi assim que, naquele dia tão frio, Toda aquela gente se sentiu aquecida por dentro. Quando a sopa acabou, Cada um voltou para casa ou seus afazeres. O estranho devolveu a panela e a colher para a dona Adelaide. Agradeceu, guardou a pedra no bolso, Despediu-se e continuou sua jornada. Para trás, ficou a sensação de que aquelas pessoas nunca mais seriam as mesmas. Será que o segredo estava na pedra? E aí, criançada, gostaram dessa história? Vocês acharam que o personagem principal dessa história... Vocês acharam que ele foi criativo? O que vocês acharam? Podem me falar aí sobre essa história. Ele chegou com uma pedra. E aí ele conseguiu fazer uma sopa de pedra. Mas, como foi que ele usou a criatividade dele? Para conseguir fazer uma sopa bem gostosa, bem saborosa. Além, ele não usou só a pedra. Ele usou o que mais? Ele usou a criatividade dele para aguçar a curiosidade da população. Da mulher, da senhora, do menino. Cada um foi ali, ouvindo o que ele ia dizendo. Que essa sopa pode ficar mais saborosa, com tal ingrediente. E aí ele foi conseguindo mais e mais ingredientes para a sopa dele. Porque ele chegou na história, ele não tinha nenhum dinheiro. Mas ele estava com muita fome e ele queria uma sopa. Ele queria comer algo. E aí ele usou de esperteza e também de criatividade para conseguir alcançar o objetivo dele, que era a sopa, se alimentar e matar a fome dele. Então, ele foi muito criativo em pensar nessa estratégia, né? De convencer as pessoas de que ele faria uma sopa de pedra bem saborosa, né? Vocês pensariam em outra solução para ele conseguir essa sopa? Além dessa de falar para as pessoas de que ia fazer a sopa de pedra. Como é que ele poderia resolver isso? O que é que vocês acham? Será que ele conseguiria que as pessoas ajudassem ele com os ingredientes? Se ele não falasse que a sopa seria de pedra, o que é que vocês pensam? Então, pensem aí, ó. Pensem em uma outra solução para esse problema desse homem, né? Como é que ele poderia usar a criatividade dele de outra forma para conseguir o objetivo de se alimentar. Pensem aí um pouquinho. E a gente agora vai continuar conversando sobre como ser criativos para resolver os nossos problemas, né? Resolver os nossos conflitos, pensar em coisas novas, né? Para resolver aquelas situações que aparecem em nossa vida, né? Situações inusitadas que aparecem em nosso dia a dia. E aí a Pró, né? Pensando nisso, né? Pensando em como vocês, né? Serem criativos. A Pró trouxe dicas de como vocês podem desenvolver, né? Essa criatividade no dia a dia de vocês, né? Porque criatividade é algo que se a gente deixa lá, ela quietinha, adormecida, ela fica lá. Ela não produz nada novo. Então, para a gente ser criativo, a gente tem que estar sempre em movimento, pensando sempre em coisas novas, né? E aí essa criatividade fica realmente ali, ó, movimentando e a gente fica com o nosso cérebro bem fresquinho, pensando em novidades, em coisas novas. Então, vamos lá para a primeira dica que a Pró traz hoje. Então, a primeira dica é você, né? Escolher e você se dedicar, né? Você dar preferência a brincadeiras desafiadoras. Como assim, Pró? Que brincadeiras são essas? Eu tenho certeza que vocês já fazem algumas dessas brincadeiras. Querem ver? Vamos lá para a primeira, ó. Primeira brincadeira. Que brincadeira será que é essa, ó? Começa com a letra D. Que brincadeirinha? Que jogo será que é esse? Eu tenho certeza que vocês já brincaram ou conhecem alguém aí da família de vocês que joga bastante esse jogo. Já gosto muito dele. Vamos ver? Que brincadeira? Que jogo é esse, ó? Do-mi-nó. Dominó. Quem aí gosta de brincar de dominó? Pois é, dominó é uma brincadeira que explora muito a criatividade de quem está jogando. Porque você tem que pensar numa saída de como vencer o jogo. Você precisa contar rapidinho as peças. Você precisa fazer cálculos de que peça é que eu vou jogar. Que peça é que a outra pessoa não tem e que eu posso colocar aqui para que ela passe, né? A vez dela, que ela não jogue na próxima vez. Então é um jogo muito bacana porque ele vai desenvolvendo em vocês. Além da criatividade, vocês vão pensando rapidamente, né? O raciocínio lógico, matemático de vocês. Ele fica bem assim, ó, aguçado. E você pensa em estratégias para vencer o jogo, né? É para bater o jogo. Então é um jogo bem bacana. Além do jogo de dominó, tem o jogo de dama, né? Tem o jogo da onça, né? Não sei se vocês conhecem, mas depois eu posso trazer para vocês conhecerem o jogo da onça. É um jogo de estratégia também, assim como a dama, assim como o dominó, o xadrez também, né? A Paula não sabe jogar bem em xadrez, não. Mas, para quem sabe, é um jogo muito bom que desenvolve também o raciocínio, a criatividade, né? Tem outros jogos como quebra-cabeça, como jogos de encaixe, né? Aquelas pecinhas como se fossem Lego. São jogos muito bons que vocês vão desenvolvendo essa criatividade, né? Tem o tangrã também, que vocês podem recortar o formato, né? E aí o desafio é vocês formarem figuras, né? E aí tem figura do gato, que vocês têm que formar com aquelas peças que estão lá no tangrã. Então é muito bacana. Todos esses jogos de tabuleiro, eles ajudam vocês a desenvolverem a criatividade. Então se você tem esses jogos em casa, já pode, ó, brincar bastante com eles porque eles ajudam vocês a ficarem mais inteligentes. Então deixa o celular um pouquinho de lado, deixa o TikTok de lado, deixa os vídeos do YouTube de lado e vão brincar com esses jogos, né? Esses jogos tradicionais que vão deixar vocês muito mais inteligentes, tá bom? O próximo, a próxima brincadeira que também desenvolve a criatividade e são brincadeiras que trazem desafios para vocês é essa aqui, ó. Vamos ver qual é o nome dessa brincadeira. Começa com a letra P, ó. Tem duas palavras iguais, ó. A primeira palavra é igual à da segunda. Olha só. Começa com a letra P, ó. Pega, pega. E aí, quem gosta de brincar de pega-pega? Como será que essa brincadeira desenvolve o raciocínio de vocês, desenvolve a criatividade de vocês, né? Então no jogo de pega-pega, você precisa pensar em como alcançar o seu colega, em como ser mais rápido que ele, né? Escolher o caminho que você vai, chegar a ele de forma mais rápida, né? Além do pega-pega, tem outras brincadeiras de tradicionais, né? Como esconde-esconde, né? Como aquela que a gente pula nas costas do colega, né? Tem a mãe da rua também, que a gente tem que sair pulando. E tem também uma brincadeira que eu gostava muito de brincar quando era criança, que a gente fazia no chão, assim, na areia. A gente fazia um percurso, um caminhozinho, e pegava tampilha de garrafa e ia, ó, brincando com aquelas tampilhas. Então aquela brincadeira tão simplesinha é uma brincadeira que deixa a gente, torna a gente mais criativo, né? Porque a pró fazia os obstáculos, eu colocava um buraquinho para dizer, né? E aí eu tinha que dar um peteleco mais forte na tampilha para que ela saltasse o buraco. Eu colocava também uns gravetinhos, né? Que era para a tampilha tentar pular, né? Daquelas varetas. Fazia rampas, né? Para fazer várias acrobacias com a tampilha. Então são jogos que vocês podem fazer em casa sem precisar gastar, comprar nada, né? Com o que vocês têm em casa, vocês podem brincar. E são jogos que desenvolvem a criatividade de você. Além disso, vocês também podem se tornar mais criativos, ó, fazendo o quê? Desenhando, né? Então quando você desenha, quando você pinta, né? Você vai estimulando também sua criatividade, né? Sua coordenação motora. Então isso ajuda também vocês na hora que forem escrever, né? Então quando você faz o desenho ali, você pega o lápis da maneira correta, você vai estar desenvolvendo sua escrita. Então isso tudo vai te ajudar. Então você tem que pensar no tamanho do desenho, nas cores que você vai usar, no formato, né? Que você vai usar. Então é muito bom desenhar, né? Você se torna mais criativo desenhando. E aí tem crianças que gostam de pegar os desenhos, né? Dos jogos que tem aí e reproduzir esses desenhos. Então é bem bacana. Também é um desafio para desenvolver a criatividade de vocês. Outras dicas, ó. Sempre busque respostas. E aí criança é muito craque nisso. Criança ama buscar respostas, né? E a coisa mais legal que tem é a criança que pergunta, a criança que tira dúvidas. Toda professora gosta desse aluno e dessa aluna que tira dúvidas. Sabe por quê? Porque essa criança, ela se torna mais inteligente. Quando você não sabe uma coisa e você pergunta para outra pessoa que sabe um pouquinho mais, você fica mais inteligente, mais esperto e mais sabido, né? Então se você não sabe uma coisa, você tem que procurar saber sobre essa coisa. E aí onde é que você pode procurar se informar mais? Ó, um dos lugares é esse aqui. Acho que você já conhece essa palavra. Começa com a letra I, ó. Internet. Então a gente consegue, né? Buscar informações na internet, né? A internet tem vários sites que trazem informações úteis, mas lembrando que vocês precisam pesquisar em sites confiáveis, né? Não pode ser qualquer site. E tem que ver se aquela informação é informação verdadeira ou se é fake news, né? Que se for fake news, a gente não serve. Tem que ser uma informação bacana para que a gente aprenda, né? Outro lugar que a gente pode aprender, ó, nos livros. Muito bom, ó. Os livros de histórias infantis, os livros que trazem conhecimento, né? Os livros científicos, eles são muito importantes para deixar a gente mais criativo, né? E mais esperto, tá bom? Além disso, a gente também pode desenvolver, né? A criatividade e buscar respostas conversando, né? Então, conversando com os idosos, conversando com os colegas, conversando com as prós, né? Perguntando, tirando dúvidas, trocando ideias, né? Então, dessa forma, a gente consegue ter muito mais conhecimento e ser muito mais criativo. Tá joia? E aí, ó, para encerrar a nossa aula, né? A gente, lembrando do que a gente combinou no início, né? De se proteger contra o vírus. E a gente fazer coisas criativas, né? Então, pensem aí em jogos que vocês podem fazer aí para o final de semana. Já vão se planejando, né? Em que jogo é que eu vou jogar? Já vão escolhendo os desafios, né? Que tal pensar numa brincadeira nova e que você nunca brincou e fazer essa brincadeira no final de semana, né? E tirar uma foto e mandar para a gente para a gente ver vocês brincando com essa brincadeira, né? E focar nos estudos, né? E aí a Pró colocou essa mesa aí toda colorida com o desenho. Porque é isso. Adulto também brinca, sabe? Adulto também precisa, ó, ser criativo. Tá bom? E aí começa de criancinha. A semente está em vocês. Então, continue querendo ser criativos e vocês serão cada vez mais, tá bom? Então, a gente fica por aqui. E até a próxima aula. Tchau, tchau.